Como vocês sabem, eu sou um youtuber de Roblox E recentemente os meus vídeos só tão pegando entre 100 a 200 views O que é pouco comparado ao que eu já tive Então eu fui analisar um pouco o porquê as minhas views caíram E como consegui crescer no YouTube fazendo vídeos de Roblox Daí eu fui pesquisar e dar uma olhada em outros canais que são grandes E isso aparece É... assim... É um pouquinho apelativo, vocês não acham? O bizarro é que tem vídeos assim que pegam mais de 1 milhão de views Tipo, como assim? Eu já tô vendo que a meta é farmar views fazendo conteúdo apelativo Não tem jeito Então nesse vídeo a gente vai analisar alguns desses vídeos super apelativos de Roblox Alguns bem zoeiros e outros que são meio... É... E fazer exatamente o que eles fazem nesses vídeos Pra gente ver se esse vídeo aqui vai lucrar umas boas views Se não aí eu me ma... Começando pelo vídeo mais famoso do youtuber Nick Bom, esse vídeo por algum motivo que eu com certeza não sei Pegou 1,2 milhões de views com um vídeo Jogando jogos SUS do Roblox O que com certeza atrai muita gente safadinha por aí, né? Ah, vamos ver o que eles têm a dizer Eu finalmente encontrei você Isso aí, gente, isso aí O pior final Bem-vindos ao Classic Dinner Ah, eu posso? Ah, eu posso comer ele É... Você foi movido esse príncipe Também que aqui também tem coisa Jumpscare Engine Tá bom, já disse É... Tem basicamente quase nada de SUS nesse vídeo Mas eu estou aqui para corrigir esse erro Pois esse tal de Nick aí nem jogou os verdadeiros jogos SUS Então pelo menos eu vou jogar um jogo que um amiguinho meu me recomidou Que se chama Tycoon de mulheres Eu talvez me arrependo em estar entrando nesse mapa aqui, né? Mas... É tudo pelas views Aí, vamos comprar o Noob Meu Deus do céu É literalmente só um Tycoon normal, mano E agora eu não consigo dinheiro Ah, tá, eu tenho muito dinheiro Mano, que jogo bosta Ah, tá A Noob tá fazendo dinheiro com sais minerais aqui pra mim Olha, ali em cima Nossa, que Tycoon bichado, mano Literalmente nem tem aquele tapetinho Onde a gente pegar o dinheirinho e tal Não, só Só tá aqui essa noobzinha aqui Fazendo do job E a gente vai conseguir um dinheiro aqui, tá ligado? Morcego Mano, vai ser outra E-Girl aqui pra gente comprar, mano Ou talvez... É... Ah, não Isso aqui não é o E-Girl Aqui, ó Outra E-Girl aqui, ó Muito massa Uau Armadilha Ah, não Colocaram um crack nesse jogo, velho Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Ah, não, velho Que isso? Espera aí, não me segue Que merda Mano, que Tycoon chato Que pela Tem esse finboy agora me seguindo, velho Pelo amor de Deus Sai de mim Tá, menina vampira Que que isso aqui tem a ver com vampiro? Pelo amor de Deus Morfo Como assim morfo? Morfo Ué, por que que eu fiquei gordo? Tá bom, né Mano, literalmente esse Tycoon Não é nem uma base, velho É uma casa, velho Que merda é essa? Tá, calma lá Meu Deus do céu Luz exterior Mano, é uma casa, velho Mano, é uma casa, velho Meu Deus do céu, é uma casa Escada Ai, meu Deus do céu Menina coelho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, ai Não podia faltar, né, velho Nerd Ah, é só um menino normal Bom, pelo menos uma coisa esse jogo tem Ai, meu Deus do céu Esquece Garota do Toro da Peste Quem que é tu? Mano, literalmente aqui Esse Tycoon nem tem graça, velho Pra ser sincero Só tem aqui as As maids As girls E é só isso O dinheiro você nem se sacrifica Pra conseguir Porque só fica voando ali Como tá no canto da tela É isso, né A gente já conseguiu farmar Algumas views aqui Então bora pra próxima etapa aqui De como ganhar muitas views Bom, agora que eu já joguei Esse jogo Verisus Vamos pra próxima etapa De como ganhar muitas views E o próximo vídeo É o do Império Lontra Ok, bora analisar o vídeo dele aqui primeiro Oi, gente Aqui quem fala é a Imperatriz Lontra Mano, eu Eu não tanquei essa intro não Desculpa Bom, basicamente Nesse vídeo que iremos ver Esse maninho aqui Vai trocar o nome E a skin dele Pra uma versão feminina Da OC dele E tentar atrair uns gados Pra conseguir algumas Coisas Bom, a gente sabe Que isso não é algo Tão inovador assim Mas ainda vai acontecer Coisas bem piores Nesse vídeo E mais pra frente Vocês vão saber o porquê É, homem ou é mulher É um cara Tenho pouca coisa Que isso O cara tá vindo de helicóptero Caraca, velho Que recepção, hein, mano Aqui ele já começou O plano dele De conquistar alguns gados E milagrosamente Conseguiu Só mandando mensagens No chat A comunidade do Roblox Berret é tão gada assim Aí chega esse cara Que não sei como Tem um helicóptero No jogo de Construir barco E leva a nossa Imperatriz Lontra Pra dar um rolê por aí Já que Precisa levar a menina Primeiro pra um passeio Pra conquistar, né Tá, aí depois Ele entrou em outros times Em que cada um Tinham, obviamente Outros gados Que iam mostrando As construções Que tinham Até chegar O G S L K A partir daí As coisas começam A ficar bem Esquisitas O cara O cara Botou um molho branco Aqui na Vou te mostrar Meu molho especial Oh, seu safado Isso foi bem inesperado Na moral Esse vídeo quase não teve Nada de mais Mas só por causa Dessa parte O vídeo pegou Quase 20 mil views Quase a quantidade de views Que eu me esforcei Pra pegar nesse vídeo meu O jeito é literalmente O cara colocar Um skin de mulher E chegar em um cara Falando assim E aí, gatinho Quer namor? E conseguir várias views Eu nem vou replicar isso Porque eu nem tenho Robux Pra isso E nem vontade Mas é incrível Que os vídeos normais Desse mano Pegam em torno De 1k de views Mas só porque Esse vídeo é um pouco Sus Pegou bastante view até Aliás Não foi só a ideia Do vídeo que atrai os gados Foi a thumb também Que pelo menos isso Eu vou replicar também Pra conseguir views Enfim Agora saindo desse lado Sus Vamos pro lado mais fácil De ganhar views E conteúdo infantil Ai ai O conteúdo infantil Algo que já existe Há anos no YouTube Que é só a pessoa chegar lá Começar a gravar com voz fininha E música infantil Pra no final gerar muitas views Eu não tenho problema nenhum com isso Mas vendo esses vídeos Eu fico com muita vergonha, cara Principalmente nos vídeos de Historinha Brookhaven Que mesmo sendo um conteúdo infantil Tem alguns vídeos que acabam apelando Até demais E é esse o tipo de vídeo Que a gente vai ver agora Tem cada pedrada com esse tipo de conteúdo Espionei casais apaixonados como o bebê Nota que o cara tá pelado A filha excluída virou milionária Top 10 historinha Gacha life Minifilme A menina excluída na escola É filha do presidente Caraca Lula Não tava sabendo que tu tinha uma filha não Eita Laguarderia História Roblox Brookhaven E por aí vai Então vamos analisar bem rapidinho Pelo menos dois desses vídeos Galera Aquele casal ali atrás de mim Tá querendo fazer alguma coisa boa Hoje E cara Como eu não sou besta nem nada Eu vou espionar esse casal Pra eu saber o que eles vão fazer A probabilidade disso ser fake é de quase 100% mano Porque não é possível o cara tá lá Andando de boa no Brookhaven E do nada aparecer um casal Entre aspas Querendo fazer sapecagens E ele começar a gravar do nada Galera Tô chegando aqui na casa deles E ó Ela já falou Vamos se beijar muito hoje Meu Deus do céu Não é possível cara Tô aqui passar Tá pera 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 Moça Oi criança Você pode me adotar Não tenho família Mano Esse cara precisa ir pra Globo Na moralzinha E ó galera O cara finalmente voltou E mano Ele só tá de sunguinha Véi Meu Deus do céu Isso tá me dando uma dor física Eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final não galera Meu Deus do céu Pera aí Vocês ouviram isso? É como eu disse Esse vídeo é fake mesmo Dá literalmente pra escutar o cara mexendo no teclado Sendo que o youtuber que tá gravando tá parado Então com certeza os dois aí São apenas amigos encenando no vídeo Putz Acabei de tirar a magia do vídeo Enfim Aí depois de um tempinho Chegou o momento dos Atos libidinosos Ó ele deitou ele do lado dela Mas ela levantou Ó galera Ela tá voltando Véi Ela trocou de roupa Agora ela tá de biquíni Cara E aí gatinho Nossa vida Tu tá demais Ele disse cara Mano O que que ela tá fazendo galera Olha aquilo cara E foi isso O cara chegou na cama A menina dançou em cima dele E dormiu Depois daí nem aconteceu mais nada de interessante O resto do vídeo só foi ele sendo um tipo de filho adotivo E é isso O próximo vídeo é o da menina excluída Que eu não vou reagir muito Então eu vou resumir A menina acorda Dá bom dia pro paiinho dela Oi pai Vai pra escola Tem umas aulas E enquanto isso sofre bullying As tals das Bully Joga tinta nela Ela volta pra casa Conta pro paiinho dela O pai Depois ela volta no outro dia Pra resolver as coisas Mas as Bully Revela que era tudo por interesse Já que ela Era a filha do presidente E com isso Ficou tudo certo Do nada E viraram BFFs Miguei Ufa Ainda bem que acabou Provavelmente eu tô errado Porque me desculpa Mas eu não vi isso Por completo não Então me inspirando nesses roteiros Eu vou fazer o meu próprio curta pra vocês O meu amigo Skibid Foi sequestrado Pelas The Girls da Liberdade E eu preciso da ajuda de vocês Os meus amostradinhos Pra salvar o meu amigo Skibid em Toilet Mas antes disso Deixa o seu like Senão a cidade inteira vai explodir Pera Você deixou o like né Mas agora falando sério galera É meio pai a ver que tem muita gente Se esforçando Pra criar um conteúdo da hora E divertido E descobrir que essa galera aí Se esforça pouco E ganha muito Claro Tem youtubers aqui Que eu mencionei Que realmente se esforçam Ou devem se esforçar Pra fazer esses vídeos Tem que ter a ideia O roteiro e tals Mas imagina a quantidade de gente Por aí Que deve estar tentando Inovar a maneira de criar O conteúdo de Roblox No Brasil Mas que infelizmente Tá falhando por falta de visibilidade Já que as crianças Não se importam com coisas Inovadoras Ou novas Ou safados com coisas interessantes Né seus safados Mas enfim Repetindo de novo Que eu não tenho nada Contra nenhum youtuber Que foi mencionado aqui E por favor Não me deem strike Esse vídeo só foi por Puro entretenimento E esse foi o vídeo Muito obrigado por terem assistido Até aqui Deixem o seu like Se inscrevam no canal E até mais E até mais E até mais